Nós estamos viciados e quando eu falo nós, todos nós, a nossa sociedade está viciada e isso nos leva a procrastinação, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, eu já peço que você que curte o canal, que está sempre aqui vendo os nossos vídeos, que você curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito e eu peço que no final desse vídeo, se esse vídeo realmente trouxe alguma informação legal para você, que você deixe um comentário aqui e fale como esse conteúdo impactou a sua vida, fala para mim como esse vídeo te ajudou, o que esse vídeo trouxe de importante para você, deixa aqui nos comentários no final desse vídeo que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, beleza? Então nós pessoal, estamos viciados e isso nos leva a procrastinação, viciados em que é Tiago, viciados em velocidade nas informações e informação em alta velocidade, tá? Para para pensar, quando você quer fazer qualquer coisa, quando você quer descobrir qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa nova, ah, eu quero descobrir, por exemplo, uma informação sobre a história dos Estados Unidos, o que é que você faz? Você vai no Google, joga no Google e em menos de um segundo você tem milhares de links lá para te mostrar, você quer descobrir o valor de uma passagem que você quer comprar, né? Para viajar em determinado dia, o que é que você faz? Você joga no Google, vai em um determinado site lá e em menos de um minuto você tem informações, comparações de preços de várias companhias aéreas, ou seja, cara, nós hoje temos acesso à informação em alta velocidade. E pô, Tiago, como é que isso nos leva à procrastinação? Muitas vezes, por exemplo, quando você está estudando, tá? A maioria das pessoas que me seguem aqui no canal são jovens que querem fazer concursos militares, porque eu, além de possuir a minha empresa, o Elite 1000, onde nós temos cursos online preparatórios para esse pessoal que quer se preparar para concursos militares, eu também me formei na Academia Militar das Águas Negras, né? E tem uma história aí de cerca de quase 10 anos no Exército Brasileiro, trago muito conteúdo sobre isso, então vamos utilizar aqui estudos para contextualizar. Você está estudando, né? E aí o que acontece? Você está lá estudando e aí você deixa o seu celular do lado ali e aí você está estudando e você sente dificuldade, ou seja, o conteúdo não consegue, não entra na sua cabeça na velocidade que você está viciado, tá? Você tenta fazer uma questão ali e não consegue. O seu cérebro vai olhar para o lado e vai pegar o seu celular. E você vai fazer o quê? Você vai abrir o Instagram e vai ver a vida dos outros, vai ficar lá vendo a vida dos outros. Isso já aconteceu com você? Deixa aqui abaixo nos comentários, cara, se isso já aconteceu com você. Isso acontece comigo o tempo todo, cara. Eu estou estudando, eu estou olhando, eu estou fazendo qualquer coisa, estou respondendo e-mails, eu sinto uma dificuldade, eu olho para o lado, pego meu celular e aí eu vou mexer em coisas inúteis. Isso acontece comigo, só que o que é que eu faço? Eu tento me disciplinar, eu tento me policiar, tá? Eu tento ter uma disciplina consciente perante isso, tá? Perante esse ato. Mas isso eu tenho certeza que acontece com você também. Por que isso? Porque nós estamos viciados em informações em alta velocidade e quando a gente encontra qualquer tipo de dificuldade, a nossa tendência é correr atrás de informação em alta velocidade. velocidade. Só que muitas vezes, qual que é o problema disso? Muitas vezes é que você corre atrás de informações inúteis, né? Você não consegue fazer uma questão de matemática, por exemplo. Ou você tem algum trabalho aí chato que você não gosta na sua empresa, né? Você tem que de repente fechar a folha de pagamento dos seus funcionários ou você tem que, enfim, fazer qualquer coisa desagradável. O que é que a gente faz? A gente procrastina fazendo coisas inúteis que estão relacionadas a informações em alta velocidade. Então, nós estamos acelerados. O nosso cérebro tá acelerado. A gente tá viciado em muita informação, né? Para pra pensar o quanto tempo você passa nas redes sociais vendo a vida dos outros, tá? Então, pessoal, presta muita atenção nisso. E presta muita atenção em quando você cai nessa armadilha, tá? Porque só você pode resolver isso. Você que tem que se disciplinar. Você tem que falar assim, ah, eu não vou mexer no celular, eu vou deixar meu celular em outro lugar, eu não vou abrir outra página, eu tenho que terminar essa tarefa. Coloque objetivos pra você, tá? Coloque objetivos na sua vida, coloque metas claras, bem definidas no seu dia a dia. Senão você vai cair nessa armadilha da procrastinação porque nós estamos viciados em informação em alta velocidade, beleza? Ó, realmente espero que esse conteúdo aqui tenha feito essa ficha cair na sua cabeça, tá? Se de repente você não tinha se atentado a isso e isso acontece na sua vida, eu tenho certeza, deixa aqui nos comentários e fala pra mim, tá? Se esse conteúdo foi importante pra você, te mostrou essa verdade na sua vida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e vamos ajudar outras pessoas a também terem a sua ficha aí, né, caindo pra que elas possam também melhorar a vida delas, beleza? Fala missão, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajuda o nosso canal a crescer, tá? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.